Olha o bolo da minha sogra, gente. Olha aqui, ó. Olha o bolo da minha sogra, olha lá. O que você ia falar pra ela? Não tenho não. Não, não. Tá. Ah! Uh, da rua. Êêêêêê! Eu quero te falar uma coisa. Depois eu raspo aquilo ali, ó. Ficou bonitinho, gente. Não, peraí. Não, quer mostrar o defeito. Tá vendo? Ela virou o bolo pra não mostrar o defeito. Ih, começou a murchar. É. Vamos ver o que que vai sair daí, gente. Bom, ficou melhor do que o meu, né? Não sei se é. Tá vendo? Tá tirando. Ah! Ficou chique. Ficou melhor do que o meu, gente. Isso é certo. Eu sou louco também. Ficou pra não. É. É. Esse ficou fofo, gente. Fofo mesmo pra valer. É uma fofura. É só aperfeiçoar. É. É. O próximo é de cabeça. É. 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 É.